Toma um gole de uísque, sua arma na mão Tem um corpo estranho na sala e tanto sangue no chão Ele acende um cigarro e num quarto qualquer O cadáver daquela que foi sua mulher Quem vai julgar o teu crime Sem conhecer sua razão Ela jurou ser fiel Ele lhe foi sempre um Cheguei em casa mais cedo Queria surpreender Não tenta fugir Ele atira sem pena Não quer só ferir Depois volta pro quarto Ela pede perdão São dois tiros diretos No seu coração No seu coração No seu coração Quem vai julgar o teu crime Sabendo a sua razão Ela não Reconhece o seu coração Reconhece seu crime Jamais vai ter paz Se ele teve motivos Quem julgaria o seu coração Quem julgaria o teu crime Quem julgaria o teu crime Sabendo a sua razão Pois quem julgaria o teu crime Pois quem só quis Sua arma na mão Sua arma na mão Dá seu último trago Mais um corpo no chão Do que você Give-se a cada uma Que tente fica Que tenteis Você tem você Tenteis